Olá, como é que cê tá? Eu me chamo Gabriel Leite e no vídeo de hoje a gente vai finalizar o cabelo junto enquanto eu respondo as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram. Então quem não me segue já corre pra me seguir porque teremos mais vídeos respondendo perguntas e eu vou sempre pedir por lá. Então bora começar porque demora! Ele já tava naquela toalha tem bastante tempo, eu demorei pra vir finalizar. Então olha só como é que já tá seco. Então tô molhando aqui com água. E a primeira pergunta é, faço academia e gostaria de saber se posso lavar meu cabelo todos os dias. Teria algum problema? Não, não tem nenhum problema. Se de acordo com a sua rotina você acha que você precisa lavar o cabelo todos os dias, você pode lavar sem problema nenhum. O problema é ficar lavando com a frequência muito baixa. Isso sim vai acumular oleosidade, sujidades, vai entupir os poros do seu cabelo. Agora lavar todos os dias não tem problema. Só cuida com o shampoo que você tá usando. Não vai usar um shampoo de limpeza profunda todos os dias, né? Verifica se o seu cabelo não tá ficando ressecado. E se ele tá saudável, pode lavar sem nenhum problema. Desembaraçando o meu cabelo. E perguntaram, produto baratinho funciona? Sim, produto baratinho funciona, porque o preço não é o que determina se o produto é bom ou não. O que determina se o produto é bom é a sua formulação. Porém, analisar a fórmula, eu admito que é um pouquinho complicado. Até eu não consigo, às vezes, analisar direito. Então, assim, pra ajudar vocês a deixar isso mais claro, basta entender que existem os produtos de tratamento e existem os produtos de manutenção. Às vezes, esses produtos baratinhos até tem ingredientes bons na composição. Porém, o que acontece é que geralmente é muito diluído. Tem um potão desse tamanho cheio de produto. Então, a quantidade de ingredientes bons ali fica muito diluído. E qual o problema disso? Se o seu cabelo estiver muito ressecado, você tiver feito uma química, ele realmente estiver precisando de ser cuidado, aquele produto não vai dar conta, porque ele não é forte o suficiente pra isso. Significa que você não pode usar ele? Significa que ele é ruim? Não. Se o seu cabelo tá saudável, se você só precisa manter ele saudável, ele não tá danificado nem nada, você pode usar esses produtos baratinhos sem nenhum problema. Agora, se o seu cabelo tá realmente precisando de uma coisa potente, você vai ter que investir, sim, em um produto que geralmente é mais caro. E que geralmente também é mais concentrado. Ou seja, produtos baratinhos, muito grandes, que são diluídos, são produtos de manutenção que não tem um poder tão forte de recuperar fios. Já os menores, geralmente mais concentrados, mais caros, tem um poder maior de recuperar os fios, porque são produtos realmente de tratamento. É isso. Os dois podem ser usados depende da sua necessidade. Já dividi o meu cabelo, agora eu vou aplicar esse tratamento Livin, que também é um protetor térmico. Então, como eu sei que mais tarde eu vou ter que secar o meu cabelo com secador, eu já tô preparando ele com produto antitérmico. Já finalizei a primeira mecha, que é aquela minha mecha que os cabelos são curtinhos por conta do undercut. E agora eu vou ir pegando as próximas. Não vou pegar mechas muito finas, porque eu tô com preguiça. Vamos deumedecer ela. Tô usando esse creme aqui, que eu já fiz review pra vocês. E a próxima pergunta é, por que os cabelos da parte da nuca não definem e ficam embolados? Então, eu não posso falar que uma única resposta, né? Porque podem ser diferentes motivos, dependendo da pessoa. No meu caso, eu sinto sim que esses cabelos aqui da região da nuca ficam mais embolados, dão mais nó, ficam com mais frizz, têm mais dificuldade de definir. E no meu caso, eu acho que isso acontece por conta do atrito. Essa parte aqui de baixo do meu cabelo é a que mais sofre com atrito. Quando eu vou deitar, por exemplo, eu não quero amassar os meus cachos, né? E aí, o que que eu faço? Pego todo o meu cabelo e jogo pra cima e deito. A parte que fica em contato com o travesseiro, roçando ali, é essa parte da nuca. Então, ela fica com mais frizz. Até mesmo quando a gente tá com o cabelo solto, assim, nas costas, olha a parte que fica roçando aqui. Justamente essa parte de dentro do cabelo. Então, dá muito mais frizz no meu caso por isso. Mas no seu caso, não necessariamente também seja atrito. Porque é bem comum no cabelo cachado ter mais de uma textura. Tem que ter o cabelo de um jeito, aí chega aqui nesse cucuruca, aqui na coroa, é outro cabelo bem mais difícil de lidar. Pode ser que esse seja o seu caso. O cabelo da sua nuca seja uma textura diferente do resto. Porém, o que que você tem que fazer pra disfarçar isso? Sendo genética, não tem como mudar. O que você pode fazer pra disfarçar é na hora da finalização. Dar um foco maior nessa região, fazendo o dedo liso, alguma coisa assim. E também na hora de cuidar do tratamento, também dar um foco maior pra essa região que te incomoda mais. Vou separar aqui a lateral, porque eu gosto de finalizar diferente essa parte. Vou tirar esse cordão também, porque tá enganchando o cabelo nele. E vamos de próxima pergunta. Tô fazendo TC e vivo com meu cabelo preso. Tem problema? Eu acho que TC deve ser técnico, né? Então, depende. Depende de como que você tá prendendo esse cabelo, como que ele tá. Por exemplo, esse cabelo, quando você tá prendendo, ele tá seco? Ou tá ficando o dia inteiro num coque úmido? Aí vai fazer mal. Você tá prendendo ele puxando muito, muito apertado? Tome cuidado, porque você pode sofrer de alopécia por tração. Que é quando começa a cair cabelo, ficar falhado a cabeça. Justamente por tá puxando muito, fazendo penteados muito apertados todos os dias. Caso o seu cabelo seja seco e você não esteja apertando muito, não tem nenhum problema. O máximo que vai acontecer vai ser alguns fios arrebentarem, suas pontas ficarem um pouco mais ressecadas. Mas fora isso, não tem problema. Terminei essa parte de baixo toda. Só tá faltando a lateral, que é o que a gente vai fazer agora. E a próxima pergunta é, fala sobre oleosidade, se tem como controlar, etc. Sim, a oleosidade é um fator que super tem como controlar e ela pode ser gerada por diferentes coisas. Eu acho que a alimentação influencia a sua genética mesmo, hormônios. Então se você quiser mudar isso de forma mais definitiva, você vai precisar investigar o que que tá causando essa oleosidade. E talvez, muito provavelmente, você vai precisar da ajuda de um profissional. Porque eu sei que tem até uns medicamentos na via oral mesmo, que reduzem a produção do sebo, né? Tem gente que toma pra espinha, eu já tomei inclusive, e o meu couro cabeludo ficou super seco. Então talvez exista alguma indicação de remédio pra quem tá com problema de oleosidade fora do normal. Mas se sua oleosidade é uma oleosidade normal, você consegue controlar somente fazendo a limpeza adequada, né? Provavelmente a sua frequência de lavagem vai ser bem mais alta do que de outras pessoas. Tendo que lavar um dia sim, um dia não. E também usando produtos corretos, né? Tem alguns shampoos que ajudam mais pra essa questão da oleosidade do que outros. Mas também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes na intenção de reduzir a oleosidade, a gente usa uns produtos anti-resíduos, assim, demais, que dão o efeito contrário. Mas é super impossível de controlar. Gosto de redividir minha lateral aqui no meio. E agora, fitar essa parte de baixo. Essa parte aqui nunca define. Então, dedo lis. Pego de cima. Mesma coisa. Um lado foi concluído com sucesso, finalizado, definidinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado no outro. E volto pra responder mais perguntas com vocês, finalizando o topo. Pronto, finalizei esse lado aqui também. Com certeza ele tá bem melhor do que esse, porque esse aqui eu fiz olhando no espelho. E esse aqui eu fiz olhando no celular com vocês, né? Tá até dando uma escurecida também. A luzinha lá atrás, colorida, tá até aparecendo melhor. Mas bora adiantar, né? Que daqui a pouco escurece de vez. Umedecendo essa parte daqui de cima. A gente já tá quase toda seca. E a próxima pergunta é... Tem como descourir o cabelo sem perder a curvatura dos cachos? E a resposta é sim. Tem como. Porém, tudo tem que ser analisado. Por exemplo, se o seu cabelo é um cabelo muito escuro, um cabelo preto, ele vai sofrer muito mais pra atingir um tom de loiro claro do que se fosse um castanho claro já o seu cabelo, sabe? Então você tem que ver as suas expectativas. Qual tom você quer chegar? A partir de quando você sabe qual tom você quer chegar, aí você e o profissional vão conseguir analisar o seu cabelo pra ver se aquilo ali é possível. Porque se vocês não analisarem se é possível antes, é capaz de você perder a sua curvatura tentando fazer o que talvez não dava pra fazer, entendeu? Então tudo influencia. A espessura do seu fio, a saúde do seu fio, a cor que é o seu cabelo natural. Porém, é possível sim. Analisando tudo isso certinho, às vezes é necessário fazer alguns meses de tratamento no seu cabelo no salão antes de fazer o procedimento. Mas aí, rola. Careca você não vai ficar. É só analisar tudo isso. Como faço pra prevenir ou fazer crescer cabelo nas entradas? Então, como você pode ver aqui, ó, no meu caso, eu tenho entradas. E essas entradas eu sempre tive, desde que eu era criança. E se você parar e olhar bem pertinho, bem de pertinho, no meu caso, eu não tenho folículos capilares ali. Não tem cabelo ali e nunca teve. Nesse caso, não tem como eu recuperar essa área, né, fazer com que cresça cabelo aqui, porque eu nunca tive cabelo ali, não tem folículo pra crescer. Mas se você tinha cabelo e você tá vendo que a sua entrada tá aumentando ou se tá surgindo uma entrada que você não tinha antes, você tem que, o quanto antes, procurar um profissional, um tricologista, um dermatologista, pra começar um tratamento que vai fortalecer esses fios. Porque o que acontece? A pessoa, ela vai ficando careca ou vai ficando com entrada por conta de um afinamento dos fios. Os fios não somem. Os fios vão afinando, afinando, viram uma penugem até você não ter mais cabelo ali. E aí, quando você não tem mais cabelo ali, não tem como recuperar. Então, o quanto antes você procurar um dermatologista pra cuidar disso melhor. Aí, provavelmente, você vai ter que começar um tratamento com minoxidil, né, usando ali duas vezes ao dia, do jeito que o seu profissional recomendar, pra você fortalecer essa área e fazer os cabelos voltarem a crescer. Se o que tiver causado essa queda de cabelo ali na região for uma calvície, uma alopécia, você vai ter que fazer o uso desse medicamento pelo resto da sua vida pra não perder os seus cabelos. Mas, quanto antes você começar esse tratamento, melhor. Porque, a partir do momento que o folículo morre, não tem jeito mais. Vou fazer deduliz nessa parte daqui de trás, porque ela simplesmente não tá definindo bem. Tá sempre ficando com muito frizz, muito estranho. Então, vou fazer um deduliz só nessa parte aqui da coroa da cabeça. É aquilo que eu falei aquela hora. Pegar as partes que mais te incomodam no seu cabelo e dar uma atenção maior pra elas. Quais e como são definidas as curvaturas do cabelo? As curvaturas, elas vão do 2 ao 3. O 1 é liso, e aí o 2 é ondulado, o 3 é cacheado, e o... não, me confundi. O 1 é liso, o 2 é ondulado, o 3 é cacheado, e o 4 é crespo. 4A. 4A. E aí, dentro de cada uma dessas letras, tem mais três divisões, que é 2ABC, 3ABC, 4ABC. E isso basicamente define a curvatura do cabelo. Então, um 3A é uma mola maior do que um 3B, que é uma molinha menor. E é basicamente isso, entendeu? Eu vou deixar aqui na tela uma tabelinha das curvaturas, que aí dá pra entender melhor do que falando. Perguntaram aqui, até quanto a queda de cabelo é normal? Então, a gente perde todos os dias, em média, 100 fios de cabelo, normalmente mesmo, por conta do ciclo capilar. Porém, nós, cacheados, geralmente só penteamos o nosso cabelo no banho. E aí o que acontece? Esses fios caem, só que eles ficam presos ali dentro do cacho. Então, a gente só vai ver que ele caiu quando a gente toma banho e penteia o cabelo. E aí parece que é aquele mundaréu de fios, né? Mas, na verdade, são os fios que foram acumulando ali durante os dias, que a gente não lavou. É lógico que ninguém vai lá e vai contar fio por fio pra ver se tem 100 todos os dias. Então, o que a gente vai fazer pra saber se tá normal ou não, é reparar se o nosso cabelo tá ficando mais ralo, se tá caindo por besteira. Por exemplo, acabei de lavar meu cabelo, ele secou, não tem fio preso ali, eu puxo, sai um monte de fio, sabe? Coisas assim, pra gente poder analisar se realmente tá caindo a mais ou não. Última mecha, gente, que é essa parte aqui da frente, que eu gosto de finalizar pra baixo, pra dar um contorno no rosto. Vou fazer ela aqui com vocês. Nessa parte daqui, ó, nesse topinho, eu fiz dedulis, pra ter um pouco mais de definição. E vou fazer dedulis nessa parte aqui também. Mas vamos de última pergunta, que foi... É verdade que cada pessoa tem um limite de crescimento para o cabelo? E aí, gente, será que é verdade? E sim, é verdade, a verdade dói. E sim, gente, cada pessoa tem um limite do seu crescimento. Isso tem a ver com as fases do cabelo. A fase de crescimento do cabelo é a fase anágena. Nela, o fio cresce. E o fio, ele tem um ciclo. Ele cresce, se desenvolve, dá uma pausa e depois cai. Alguma coisa assim, não vou saber exatamente. E aí, essa fase anágena, ela pode variar simplesmente de 2 a 7 anos. Então, se a sua fase anágena, ela é de 5 anos, de 6, 7 anos, você vai conseguir ter um cabelo bem comprido. Já se a sua fase anágena for de 2 anos, o seu cabelo, se for cacheado, não vai passar daqui. Então, você pode deixar ele crescer pelo tempo que for, que não vai adiantar. Existem alguns medicamentos que eu sei que fazem essa fase anágena aumentar. Aquele mesmo medicamento que eu falei para a entrada, ele também aumenta a fase anágena. Mas eu nunca vi alguém usar ele com essa recomendação. Até porque, como eu disse, é um medicamento que tem que ser usado todos os dias, pelo resto da sua vida, para fazer efeito. Tem efeitos colaterais. Então, não vale a pena usar ele só para isso. Mas é real, sim. Cada pessoa tem uma genética e o seu cabelo vai crescer até onde o seu corpo permite. Terminei, gente. Meu olhado ficou assim. Sempre que eu finalizo em câmera, fazendo vídeo, não fica tão legal o meu cabelo, porque é muito difícil fazer olhando para o celular. olhar para o espelho é mil vezes mais fácil. Mas agora eu vou fazer um plopping por uns 10 minutos. Depois eu vou secar com o difusor, para a gente ver como que ficou essa finalização de hoje. Finalmente o cabelo secou 100% e agora já são 8 da noite. Eu deixei ele secando naturalmente quase que o dia inteiro. E só agora que eu dei aquela finalizada com o secador. E não tem mais iluminação natural, né, gente? Isso aqui tudo é artificial. E essa iluminação simplesmente não dá conta de mostrar para vocês a beleza que está esse cabelo. Ficou super definido, muito brilhoso, com volume muito legal. Vou tentar deixar alguns takes aqui mostrando para vocês como que ele ficou. Eu amei essa finalização. Com certeza eu vou fazer ela de novo. Mas agora eu quero saber se vocês fariam ela. Deixa aqui nos comentários. E já aproveita para curtir e se inscrever no canal se você não é inscrito. Beijo e até o próximo vídeo.